Falei aqui começando o nosso primeiro vlog de preparação para o SWC A gente começou a acompanhar em busca do sonho e cara, junto a mim que acabou de chegar um aqui em busca do sonho É rapaziada E tem mais hoje Bora pro chugas bro Vamos pro chugas Fer Corna rapaz Cozinha contigo Fer, vai lá, tô se preparando com você que manda Aqui é a cozinha, aqui é a mesa onde a gente senta É meio apertado aqui, a gente senta todo mundo aqui, fica um de pé, tem que comer um de pé E os quatro sentados aqui, vamos ver o que a gente comeu hoje Da era o foninho, durou, passou aí, até agora Subiu Ainda durou muito ainda Durou bastante né Como é que foi o aniversário? Março? Maio Quatro meses Tá bom né Ah, você vai meter essa Falei Essa que vai ser a introdução do teu vlog Caraca É Que louco Sou comendo Aí galera, aí Gabriel, o filme é aqui ó Tentando mexer na estinha aqui e não funciona Aê Caramba, eu vou pra um parque de você matar É o skill que importa velho Não tá tendo não Cara Eu vou te falar Mano, o cara chega na rua até de binóculos Qual foi moleque? Três a quatro meses de ti F*** Tô jogando as cadeiras do filme mesmo, brother Tudo bem que você jogou pra caralho, velho Calma Tá legal pra caralho Tá legal pra caralho E eles acham pistolas também Então eles estão definitivamente investindo tudo em isso Essa round é tão importante para ambos os equipes Se SK pegar isso, eles vão conseguir Enfim a economia Ofmarosports E nos levando a overtime Potentemente Vai ser o seu melhor Isso vai ser o seu melhor E o Mirosca Ele vê Ele tem toda a informação Ele sabe que Forrest Mas Farr Sabe o seu passe O que é isso? O que é isso? Agora do Fallen, que pala pra cima do John, mas o John disse que conseguiu eliminar o Fer. C4 vai chegando ali com o Fenix, vão tentando segurar com as flatbanks, o Mendes leva um, o Fallen leva mais outro. Tá 3 contra 3, o Fenix muito machucado, mas agora o Fallen leva mais um, granada, 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 ninguém toma, olha o Fallen levando todo mundo, amigo. Ele está ficando em todos os lugares, é 1x1, bagulho é louco, Rhylite do Fez! Tags up, 1, ele vai pegar o Fenix! Eu estou começando a acreditar também, Henry, porque ele tem que pegar o Flamengo. Oh, Fallen, stop blowing my mind! Isso vai ser absolutamente maravilhoso! O que é isso? Oh meu Deus! 3 contra 3! 3 contra 3! Oh, ele fez isso! E ridículo! E ele tem a bomba, e o Lega vai ser chato no face. Not too bad, all things considered. Oh, ele lands a fast shot onto JW as well! Waiting, gambling, that both players come from the same side. And he is correcting that assumption. He's gonna get a second. Charlie Dunn! Fallen! Oh my God, what a player! Backed off, he's perfect. If he goes, it's a sitting duck, and he's gonna line them up. Oh, oh, he's blind, though. He's gonna line this up, he's gotta get it perfect. One goes down, sprays for the second, caught in the third as well, he's got it! Well done! A little terror, every single time. Still winnable, Fallen needs the ace clutch. He's got two! Oh, come on, Fallen. Yeah, the bloods flowing now! Fallen! Another! Oh, he gets it! The ace for Fallen! And my goodness, that might be off! He's hiding to be unlike, but he is now one step closer to the unthinkable. And an upgrade to swap over to the USP to try and mitigate this distance, mas há três jogadores que vão fazer essas duas, possivelmente apenas um! Fern, o inthinkable! Manaiz já está preso, mas ele está fora! Fern! Ele está pronto! Não vem que eu atiro! Não vem que eu atiro! Deixa pra ele! Não vem que eu atiro desse meio, tigrão! Não vem que eu atiro! Dá uns tiros pro ar, professor! Dá uns tiros pro ar! Não vem que eu atiro! Calma! Deixa! Está morrendo! Está morrendo! Está morrendo! Está morrendo! Ai! Ai! Aprenda! 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 Você joga demais! Estou falando! Vamos embora, velho! Eu senti, tigrão! Eu senti, velho! Eu senti. Eu senti! Eu senti! Eu senti! Eu senti! Eu senti! Eu senti. Eu senti! É... Perdeiro! B força O que isso? A CIDADE NO BRASIL